Hoje estamos indo lá na Pinga, um dia na ponte de pedra, mas parece que o Açota não está dos melhores, vamos lá na Pinga hoje, fica tranquilo, fica picada, vamos dar uma volta lá rapidão e tomar um lanche e vamos embora. Hoje nós estamos em 4 motos, meu pai, está o Olavo e o Cristi, o Olavo faz o Cristi, está de Jeff 850, está de vento, está eu e meu pai de CNC 750. Bora lá! Música 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 eu tô gravando eu fico trocando de capacete eu não sei onde que eu abaixo a viseira porque o outro meu outro eu puxo em cima esse aqui eu puxo do lado tava bom né tava aberto eu tô gravando eu tô gravando eu tô gravando . 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 Essas horas que é bom intercomunicado, tá vendo? Se não todo mundo para . 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 O que é isso? Música Música